Olá, boa noite. É muito bom estar aqui. Eu frequentei o Celebrando aqui da IBAB por quase cinco anos. E este também é um lugar que foi usado para a minha recuperação. Sou uma filha amada de Deus, me recuperando na área do ativismo. Meu nome é Sida. Eu estou, desde o ano passado, trabalhando o ativismo. E quando a gente trabalha uma área, às vezes a gente sai de um extremo para o outro. Então, eu tinha definido para mim que, por um tempo, eu não queria fazer mais nada, a não ser trabalhar, porque eu precisava me sustentar. E eu tinha muitas atividades, muitos compromissos. E eu falei, não, este ano, que foi o ano passado, eu quero diminuir bastante as minhas atividades e ter um tempo mais para mim, um tempo para cuidar de mim, cuidar das minhas coisas, ter um tempo maior com Deus. E assim foi o ano passado para mim, foi muito bom. Pude rever muitas coisas no meu processo também. E falar sobre as possíveis consequências de uma mãe ausente foi uma das áreas que eu também pude trabalhar quando me aquetei. Porque, às vezes, quando a gente está nessa correria frenética que a nossa cidade proporciona e nos impulsiona para ter, a gente tem essa tendência mesmo de correr, 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 para não olhar para algumas coisas doloridas que a gente carrega desde lá da infância. Quem está caminhando ou nos celebrando há algum tempo sabe que muitas das raízes das nossas dores estão lá na infância. Eu trabalho com saúde mental também e tenho visto isso na minha prática diária, da quantidade de pessoas que vêm já com alguns transtornos, com algumas consequências advindas dessas dores que não foram tratadas, não foram olhadas. E aí, então, quando a Rosenin me falou de estar falando aqui, eu falei assim, Rosenin, o que eu vou falar lá? Fala lá das mães. É alguma coisa que você tem lidado bastante? Eu falei assim, então, vou falar um pouquinho sobre isso. E aí, eu só queria ressaltar que não necessariamente a gente vai vivenciar todas as coisas que a gente vai falar aqui ou você vivenciou. É importante a gente entender que pode isso acontecer, ter acontecido, acontecer com você ou não. Tem pessoas que lidaram com a ausência da mãe na infância, bem, outras tiveram algumas dificuldades. Então, eu queria falar um pouco sobre isso e falar como é que a gente lidaria com isso. Então, na verdade, quando há, nesses primeiros anos de vida da criança, o mundo da criança gira em torno dessa única figura, que é a mãe. Então, tem um vínculo muito forte ali. É a mãe que amamenta, é a mãe que cuida, é a mãe que toca a fralda, é a mãe que põe para dormir, que acorda, que passa a maior parte do tempo. Afinal de contas, a licença maternidade é grande para a mãe e foi aumentada, o que é muito legal, porque a mãe pode ficar mais tempo com esse bebê. E aí, é legal porque esse vínculo que se forma a partir da própria amamentação, que é um momento de extremo aconchego, de um vínculo imenso e intenso de amor, de confiança, de que é um serzinho que está absolutamente submetido a uma pessoa. Então, é aquela mãe que depende dela para amamentar, para cuidar, para dar banho, para tudo. Então, é estabelecido uma relação de confiança. Embora não se tenha muita consciência, naquele momento, a criança, ela está ali submetida. Então, há um vínculo de confiança e de cuidado. Totalmente submetida, totalmente vulnerável. Uma relação de um amor intenso. Aí vocês vão falar, o pai não participa? Participa também, mas é uma relação diferente do pai com a criança, da mãe com a criança. A partir daí, a gente sabe também que essa mãe vai suprir algumas necessidades básicas dessa criança e que isso vai ter uma implicação importante lá na fase adulta. Então, a primeira necessidade aqui, importante, que a mãe deve suprir, é a de segurança. Então, é importante que ela ofereça um amor genuíno, um amor contínuo. E aqui eu não estou falando só quando a criança é bebezinha, mas quando ela vai crescendo, que haja uma rotina regular, que haja um horário para acordar, um horário para comer, uma disciplina adequada. Não é aquela que a criança errou em alguma coisa e ela apanha, ou ela errou em alguma coisa e há uma rigidez muito grande na disciplina. Então, um ambiente onde há um amor generoso, uma rotina, onde há limite, há segurança. Isso é legal, a gente vai perceber um pouco mais para frente, que quando eu estou em um lugar ou em uma situação onde eu sei os meus limites, eu me sinto segura. Então, eu vou trabalhar, a minha função é essa, o meu horário de trabalho é esse, o horário para o almoço é aquele. Então, eu sei quais são as regras. E eu me sinto segura neste lugar. Se eu estou em um lugar onde as regras não são claras, não há nada definido, onde tudo é muito solto, eu vou me sentindo insegura. E isso tem uma repercussão importante. A segunda coisa é a questão do pertencimento. Então, é importante essa mãe reconhecer esse filho como único. E aí é legal porque às vezes a mãe tem mais de um filho, às vezes a mãe tem filhos gêmeos, e cada um é de um jeito. Então, é legal esse filho entender que para aquela mãe, naquele momento, ele é único. Ele não é igual ao outro, ele não é melhor que o outro. Ele é único. Ele é daquele jeitinho. Eu tenho uma amiga que teve cinco filhos. E o primeiro nasceu com alguns problemas, depois ela teve gêmeos, depois ela teve mais uma menina, depois ela teve mais um menino. E ela fala, cada um é de um jeitinho, cada um demanda de um jeito. Mesmo gêmeos, eles são muito diferentes um do outro. E é legal porque ela olha para cada um como se fossem únicos mesmo. E outra coisa que dá uma sensação de pertencimento para a família é a união da família. Para essa criança, é a união da família. Então, se essa criança está inserida num lar confuso, de muita briga, de muita desunião, de muita contenda, fica difícil para essa criança se sentir pertencendo neste meio confuso, agitado, de muita discussão, um sai, o outro não volta, não gera um sentimento de pertencimento. A outra questão é tratar o filho que dá uma sensação de pertencimento, é tratar o filho como uma pessoa de valor. Filho, você é muito bom, você é um bom aluno, você é um bom filho, a mamãe te ama, a mamãe gosta de cuidar de você. Isso dá para a criança um sentimento de pertencimento. A outra necessidade básica que a mãe precisa suprir é a nutrição. Então, isso é fundamental para o crescimento, para o desenvolvimento da criança. Sem a nutrição adequada, ela tem repercussões para o crescimento, para o desenvolvimento neurológico, motor. A outra questão importante, outra necessidade básica, é alguém para amar. Então, o amor, ele não deve ser só sentido, mas verbalizado. Filho, eu amo você. É importante ele saber que ele tem alguém que o ama para que ele possa amar. Essa relação do amor, eu preciso sempre do outro. Eu não amo sozinha. E quando eu verbalizo para a Dani, Dani, eu amo você, a Dani tem a possibilidade de me amar também. E assim é com a criança. O amor também dessa mãe exige uma disposição para ouvir. Ouvir a criança nas demandas dela. Às vezes, poeris mesmo, às vezes infantis. Mas como é importante para a criança que ela seja ouvida, que ela seja atendida e que ela, que essa mãe reconheça que ela é mais importante que as coisas. Então, hoje em dia, numa rotina agitada como a nossa, com muitas demandas, às vezes, a gente não tem muito tempo para ouvir, muito tempo para que a criança saiba que ela é importante. Então, às vezes, eu tenho visto bastante frequente, os pais dão um tablet ou um celular e, ó, se ocupa disso, estou muito cansado, tenho algumas coisas para fazer, para não ouvir ou para não interagir. isso tem uma consequência lá na frente. A outra necessidade básica é a da confiança. Quando eu me importo com a criança, quando eu supro as necessidades de nutrição, de higiene da criança, ela se sente segura e desperta nela a confiança em minha mãe, no pai, nas pessoas que, naquele momento, estão cuidando dela. E aqui, a gente está falando da mãe, mas não necessariamente, às vezes, a mãe pode morrer no parto, alguém que ocupe este lugar do cuidado, da provisão, do amor, da proteção. Então, alguém que ela possa confiar que vai protegê-la, que vai alimentá-la, que vai trocá-la, que vai cuidá-la. Então, isso é uma necessidade básica que a mãe precisa suprir. Porém, algumas vezes, essa mãe não supra. Ou porque ela teve uma depressão pós-parto, ou porque ela adoeceu, ou porque era uma gravidez indesejada, ou porque ela se separou, ou porque ela precisa trabalhar, e aí ela se distancia dessa criança. e aí é um pouco disso que eu queria falar, dos efeitos e das consequências desse distanciamento. Então, a gente falou daquilo que é importante a mãe fazer, mas há alguns momentos em que ela se distancia. e a criança já crescida, algumas vezes, já na fase adulta, vai experimentando alguns comportamentos, alguns sentimentos. o primeiro dele é a violência. Bom, eu trabalho com saúde mental, e essa semana nós recebemos lá uma jovem que tentou matar o pai e a mãe. E aí demorou um pouco para ela falar sobre isso, e quando nós conversamos com ela, uma das raízes estava lá na infância por uma expectativa frustrada dela em relação aos pais. Então, quando eu não recebo lá na infância aquilo que eu espero, aquilo que eu acredito, porque a gente cresce com esse discurso, e a gente aprende isso, que pai e mãe cuida. a gente é ensinado isso. Pai e mãe é quem cuida, é quem prove a gente das coisas. Então, quando eu vejo os pais dos meus coleguinhas cuidando, provendo, e o meu pai e a minha mãe não fazem isso, há um sentimento de ira que é reproduzido com violência. E aí, então, essa violência pode ser física, pode ser... eu posso querer te matar te envenenando, eu posso querer te matar batendo em você, ou eu só bato em você, eu não te reconheço como cuidadora, como provedora, como alguém amoroso. Então, eu quero... eu acabo crescendo um adulto violento. Uma outra consequência desse distanciamento da mãe lá na infância é o distanciamento meu nas relações pessoais. Então, as minhas relações são sempre muito superficiais. Eu não aprofundo nas amizades, ninguém sabe muito de mim, eu não me exponho, eu não interajo, eu não desenvolvo relacionamentos, eu me mantenho distante. E a gente vai ver o porquê disso lá na frente. Então, como lá na infância eu não tive uma relação segura, eu não vou me expor a uma relação, seja de amizade, seja amorosa novamente, de medo. A outra questão é a adicção. E aí, eu posso me valer de drogas, álcool, substâncias, ou comida, para preencher essa falta do afeto que eu não tive lá atrás. então, eu acabo comendo compulsivamente, ou eu acabo anestesiando essa dor com alguma substância. Para não entrar em contato, então, eu bebo, eu uso substância para analgesia mesmo, para aplacar essa dor da alma. A outra questão é a falta de confiança. Então, veja, essa falta de confiança, ela vem do senso de que relacionamentos são fundamentalmente não confiáveis. Porque, lá na infância, eu esperava que a minha cuidadora, a minha mãe, me desse atenção, afeto, amor. E aí, eu cresço com essa crença de que todo mundo é igual. Assim como ninguém cuidou de mim lá, lá na minha infância, ninguém vai cuidar de mim num relacionamento, numa amizade, ninguém vai se importar comigo. Então, eu tenho essa falta de confiança de que o outro pode me amar. Se a minha mãe, lá na infância, não me amou, por que você vai poder me amar? O que você vê de bom em mim? Se lá atrás, quem podia me amar não me amou. E aí, eu desenvolvo essa falta de confiança. E, às vezes, quando a gente não olha para essas dores, eu acabo entrando em depressão, que é bastante comum. E aí, a gente fica preso nessa dor da falta lá de trás. A gente vê muito isso no inventário. Então, porque a minha mãe não me protegeu, eu fui abusada. E aí, essa dor do abuso perpetua na fase adulta. E a pessoa deprime com isso. deprime porque não dá conta de olhar, não dá conta de superar essa dor. E deprime. Há também um sentimento de injustiça. Então, eu fui injustiçado quando alguém que tinha que cuidar de mim não cuidou. Eu me sinto injustiçada. e esse sentimento da injustiça gera na gente impotência, raiva e indignação. Que é um pouco do que a gente experimenta às vezes. Não só em algumas relações, mas especialmente nessa relação com a mãe. Pô, mas ela não cuidou, ela não foi presente, ela não me alimentou como devia, ela não me vestiu, ela não me supriu. e eu me sinto injustiçada. E esse sentimento da injustiça, da indignação, da impotência vai perpetuando nas minhas relações. E aí a minha tolerância é muito baixa. Eu acabo estourando com facilidade. Uma dificuldade para impor limites. Então, como lá no começo eu também não tive muitos limites, porque não teve alguém que disse aquilo para mim, se Dória não pode pôr o dedo na tomada, aqui machuca, ou então aquela história, olha meninos, na casa tem meninas, então você levanta a tampa do assento do vaso sanitário quando você for fazer xixi, porque tem meninas na casa, não tem só vocês. Então, esses limites, quando não são muito claros, lá na infância, a gente também tem dificuldade de impor limites na fase adulta. E aí a gente vira codependente, tem aquela baita dificuldade de dizer não. E aí a gente vai se submetendo a muitas coisas que a gente na verdade não quer, porque tem dificuldade de colocar limites no outro também. Problemas com figuras de autoridade. Então, se eu tive essas frustrações, essa dificuldade com a mãe lá na infância, eu também tenho muita dificuldade na fase adulta de me submeter ao meu chefe, à minha chefe. Então, se a minha chefe é uma figura feminina muito parecida com a minha mãe, eu vou ter muita dificuldade de me submeter a essa chefe. E aí a gente vai mudando de emprego, acreditando que o problema está no emprego, quando na verdade a raiz do problema está lá, lá na infância, com algumas dificuldades que eu tive com autoridade, da minha mãe, às vezes do meu pai ou do cuidador, e que isso tem uma repercussão. E aí a gente pode desenvolver algumas feridas emocionais. A primeira delas é o medo de ser abandonado. Então, as crianças negligenciadas na infância podem ter medo da solidão e da rejeição. Então, toda vez que não estiverem perto fisicamente das pessoas que elas amam. E aí, então, quando a gente tem esse medo do abandono, a gente acaba desenvolvendo a dependência emocional, acreditando que minha vida só vai ser completa se você estiver comigo. E aí, tudo na minha vida eu preciso de você para suprir, porque eu tenho medo de ser abandonada, porque lá, lá atrás eu fui abandonada. Medo de ser rejeitado. Crianças negligenciadas na infância, carregam para a idade adulta, a crença de que não merecem afeto. Por isso, serão sempre rejeitadas. Então, é aquela pessoa que está num relacionamento, o companheiro ou a companheira são cuidadosos, são zelosos, oferecem amor, e eu não e eu consigo reter isso, porque o meu buraco é emocional. Então, o amor do outro não me preenche, porque eu acredito que eu não mereço aquele amor, aquele afeto. A outra possível ferida é a humilhação. Então, crianças humilhadas na infância transformam-se em adultos dependentes ou adultos que humilham pessoas para se sentirem bem. Então, ou eu acabo dependendo de pessoas e me coloco em situações de muita humilhação, porque eu acho que eu não mereço esse afeto, porque eu não sou suficientemente boa, ou eu humilho pessoas, porque é como eu me sentia, humilhada. E a falta de confiança. Então, crianças que não conseguiram confiar nos pais, na mãe, podem se transformar em adultos controladores, porque eu não consigo me colocar numa posição de vulnerabilidade, porque eu não confio. Então, quando a gente confia em pessoas, a gente relaxa. Se eu não confio, eu preciso controlar tudo, o que a pessoa está fazendo, o que ela vai fazer, onde ela vai, e aí eu preciso controlar cada passo, cada situação, cada possibilidade, para não ficar vulnerável. e aí, quando a gente olha para isso tudo, a pergunta é, e aí, o que eu faço? Como é que eu vou lidar com isso tudo? E aí, eu acho que a primeira coisa para a gente pensar é que a gente não tem que olhar para essas feridas, para se vitimizar, ou atribuir toda a responsabilidade nas costas da mãe, porque nem todo mundo, como eu disse, acaba vivenciando algumas dessas feridas. Tem pessoas que tiveram essa ausência e que vida que segue, seguiram bem. Então, uma tendência que eu vejo bastante hoje, trabalhando lá, então, as meninas, porque eu não tive atenção, porque eu não tive a mãe, então, eu me firo, eu me machuco para chamar atenção da mãe, ou eu dou muito trabalho para essa mãe para que ela consiga olhar para mim. E aí, eu me vitimizo, eu tento suicídio, brigo com todo mundo, eu me prostituo, eu saio, passo a noite fora, eu vou tentando chamar atenção ou me vitimizando de alguma maneira para eu ter ganho de novo. Então, a ideia de que você não se vitimize, mas que você assuma que tem uma dificuldade e olhe para ela. E aqui é o lugar, este é o lugar de cura, de restauração. Renove sua mente com as verdades de Deus sobre você. Então, pode ser que lá atrás você foi abandonada e aí a palavra de Deus diz que você é filha amada. E no Salmo 139 diz que ele imaginou e formou você lá no ventre da tua mãe. Então, eu não fui um equívoco, eu não posso ter sido abandonada lá, mas tem um Deus que me ama e cuidou de mim. se minha mãe me abandonou, ele elegeu alguém para cuidar. Então, tanto que eu estou aqui hoje, nós estamos aqui hoje. Então, renove a sua mente com a verdade, não se deixe levar só pelas emoções, por essas dores. Perdoe sua mãe pela ausência real ou interpretada dela na sua vida. Às vezes, a mãe não foi aquilo que a gente esperava, mas ela foi, ela cuidou, cuidou como foi possível para ela cuidar, não como eu idealizava, mas ela cuidou. E aí, às vezes, a gente põe tudo no mesmo pacote e fala, não foi bom, ela não foi presente, talvez ela não tenha sido como eu queria, mas ela foi. Então, ainda que ela não tenha sido como você queria, perdoe, para que você consiga resgatar o tempo hoje e que ela possa ser algo bom para você hoje. Identifique as crenças desfuncionais que você internalizou e comece a desconstruí-las. Então, algumas crenças de que você não é amada, de que você não pode ser amada, de que você não é boa, de que você ou não é bom, de que você não é bonito, de que você não é capaz, de que você é burro, burra. Algumas falas que a gente ouve lá na infância e que a gente internaliza isso como verdade e passa a acreditar nisso e atuar dessa forma. Então, desconstrua isso, identifique quais são e desconstrua. Não caminhe só, divida suas dores com alguém da sua confiança, que é o que o programa propõe. Não caminhe sozinho, a gente precisa de pessoas, pessoas fazem parte do nosso processo de restauração. Eu me vejo no outro e a restauração do outro é a minha restauração, porque quando eu vejo o outro restaurado, eu tenho esperança, então eu preciso do outro. Identifique os gatilhos que te levam à situação de risco. Então, às vezes, a gente olha para essas dores, fica muito mal e, às vezes, é o momento da recaída. Então, eu posso ir para pornografia, eu posso ir para bebida, quando eu ainda não resolvi essas dores lá de trás. então, o programa é o lugar para a gente olhar para essas dores lá atrás, para essas feridas e, no momento em que ocorre alguma situação que me remete a essa dor lá atrás, é importante eu identificar que gatilho é esse que me faz lembrar dessas dores e me deixa mal. Por um tempo, a gente tinha dificuldade na escola, eu e minha irmã e minha mãe. Parece burra, parece que não vai dar conta. E eu, por muito tempo, acreditei que eu era muito burra e, por muito tempo, eu precisei provar para mim mesmo que eu era inteligente. Então, eu estava sempre me desafiando, eu sempre acreditava que eu precisava saber mais, que eu precisava estudar mais e isso acabou me levando ao perfeccionismo. Sempre, eu nunca era suficientemente boa porque tinha essa palavra lá atrás, você é burra. Então, identifique isso, porque isso pode ser um gatilho para você desenvolver maus hábitos lá na fase adulta. comprometa-se em desenvolver um relacionamento próximo com Deus. Porque Deus é o Deus Emmanuel, o Deus conosco. É Ele que está com você o tempo todo, que te conhece, lá no mais profundo ser. E é quem vai te dar sustentação, quem vai te dar força, esperança, quem vai ser o seu socorro presente nos momentos de angústia. então, pense em desenvolver esse relacionamento próximo com Deus. Busque ajuda especializada, às vezes a gente está tão deprimida que não consegue, deprimido, não consegue ver uma luz no fim do túnel. E às vezes a gente precisa de medicação, a gente precisa de algo mais para sair dessa situação. Comprometa-se seriamente com o seu processo de crescimento. Por quê? Às vezes essas situações lá de trás da infância nos deixam um pouco imaturos emocionalmente. Poeris, e parece que a gente não dá conta de crescer, de adultecer. E a gente precisa de um programa como o Celebrando para olhar para a gente, identificar essas feridas, ressignificar e renovar a nossa mente com a verdade e crescer. Então, empenhe-se no seu processo de crescimento. entenda que toda mudança é processual. Então, a gente olha para essa situação, causa dor, não é fácil e a gente quer resolver isso rápido. E é importante a gente entender que isso é um processo, não é estanque, não é do dia para a noite. Então, tá, olhei para isso, tomei consciência, mas tem um processo, um processo de mudança na mente, de todas as crenças que eu tive a partir dessas dores e alguns comportamentos que eu fui desenvolvendo a partir daí. Como eu acabei de falar, então, houve que eu era burra, então, eu tenho que ser muito boa. E aí, eu comecei a ser aperfeccionista, e aí, eu comecei a ser muito exigente, muito rígida nas minhas posições, comigo mesmo, com as pessoas que estavam ao meu redor. e isso distancia as pessoas, o que reforçava outras crenças minhas. Então, é importante a gente entender que isso é um processo. Seja vulnerável. Às vezes, quando a gente vivencia essas situações lá na infância, a gente tem muita dificuldade de se colocar de um jeito vulnerável. E o que é vulnerável? É eu abaixar a guarda e deixar Deus cuidar. Deus usar pessoas para cuidar de mim e eu acreditar que ser cuidada também pode ser bom. Não é ruim, como talvez foi lá atrás. Ser cuidada é bom, ser amada, eu posso ser amada novamente, eu posso ser cuidada. Outra questão é aceite a realidade. Ficar na negação pode trazer mais sofrimento. Então, às vezes a gente tem essa tendência. Não, 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 não preciso olhar para isso, não. E às vezes a gente continua atuando em cima das nossas dores. Então, é aquilo que a gente acabou de falar. Então, eu vou para a adicção, então, eu me distancio das pessoas, então, eu fico mais rígida, mais violenta, minha tolerância é mais baixa com as pessoas, porque eu coloco todo mundo no mesmo pacote, achando que todo mundo é igual à minha mãe. é legal a gente identificar essas raízes lá da infância e tratá-las, sair da negação. Ore e busque força em Deus. Por quê? Porque não é fácil, não é fácil. Dói, a gente vê, às vezes, lá nos retiros de inventário, quanta dor, a gente pode palpar a dor de coisas que a gente vivenciou lá na infância. Então, busque força em Deus, porque há momentos em que é difícil mesmo. Frequente grupo de apoio, isso é fundamental, como a gente já falou. A gente precisa de pessoas, não dá para caminhar sozinho, a gente precisa de pessoas que nos ajudem a olhar para esse processo e a ressignificá-los. Quando a gente se sente muito vulnerável e quando eu era pequenininha, eu fui vulnerável, ninguém cuidou, na fase adulta, eu não posso ser vulnerável, então, eu vou ser controladora ou eu vou ser uma tirana, ninguém cuida, ninguém se aproxima, ninguém nada. Então, a gente precisa do grupo de apoio, porque é no grupo de apoio que eu me vejo, no outro. Quando o outro fala, é verdade, eu também ajo assim, eu também funciono assim. Então, o grupo de apoio também é uma possibilidade de cura para a gente. Desenvolva amizades saudáveis. Às vezes, a gente desenvolve amizades que nos adoecem mais, ao invés de nos ajudar. Então, às vezes, a gente atua a partir das nossas feridas e desenvolve relacionamentos de dependência emocional ou de codependência. E a ideia é de que você desenvolva amizades saudáveis, que te ajudem a desenvolver novos vínculos mais saudáveis, sem dependência, sem codependência, entendendo que o limite, ele é saudável e seguro nas relações. E aí, eu fico pensando no que a Bíblia traz também sobre isso. Toda vez que eu olho para as dores lá minhas do passado, que eu olho para as faltas da infância ou para as expectativas frustradas, eu penso na graça. Que a graça é suficiente para mim. O amor de Deus é suficiente para mim e é tudo que eu preciso. Porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, nos momentos em que eu me sinto mais fraca, mais incapaz, mais vulnerável, é o momento em que a graça flui e superabunda na minha fraqueza. Então, meu tempo esgotou e eu, graças a Deus, cumpri no prazo. Era uma reflexão para que vocês pudessem olhar para a vida de vocês e identificar será que eu estou disponível para olhar para essas feridas? Será que eu estou disponível para olhar o que em mim, no meu comportamento, tem a ver lá com a infância para que a gente possa olhar e ressignificar essa história e adultecer e crescer e se desenvolver e ter relacionamentos saudáveis e desfrutar dessa graça, superabundante graça disponível para a gente. Então, a ideia era essa de trazer aí uma reflexão e algumas possibilidades, algumas possibilidades de consequências da mãe ausente, mas totalmente possíveis de ressignificação, de restauração a partir da graça. Obrigada por me ouvir. e aí e aí